O assunto de hoje no Pergunte ao Doutor, e que traz por isso mesmo o doutor André Rizzo, cirurgião gastro aqui, é automedicação. A gente brinca com isso, que é muito sério. Então é bom saber das implicações todas, né? Mas eu às vezes tenho dificuldade de conseguir um médico lá que me atenda na especialidade. As pessoas vão dizer uma série de coisas, mas que de fato automedicação é muito perigosa, não há dúvida. Há, porém, algum tipo de remédio em que a pessoa pode automedicar sem qualquer outra consequência? Tudo isso nós vamos tratar na entrevista de hoje, que começa agora, com o doutor André Rizzo. Bom dia, doutor André. Bom dia, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu te agradeço por você ter vindo, viu? É um grande prazer. O prazer é nosso também. Bom, falam que nós somos campeões em automedicação no mundo. E se já éramos, então piorou, porque o que eu estou vendo aqui é que aumentou o número de brasileiros se automedicando, ou então buscando informações nem sempre abalizadas na internet. Pois é, a gente vive um caos, na verdade, a parte de automedicação, de me indicaram isso, vi na internet aquilo. E aí a gente depois corre atrás do prejuízo com as intoxicações, com as complicações, com os erros medicamentosos. E aí, depois que já estamos com todo o prejuízo feito, muitas vezes fica difícil. Às vezes tem que ficar internado, ou realizar alguns exames de rotina com maior frequência para poder acompanhar a fígado, rim, e aí vai. O que eles falam aqui é que nem estamos falando exatamente da automedicação ocasional. Quer dizer, você nunca teve lá algum problema para usar naquela vez só aquilo. Tem gente que faz do remédio um uso contínuo. Ou seja, nem é uma situação que o sujeito toma por conta própria um remédio, mas dali uns dias ele vai no médico dele, aí corrige essa medicação e tal. A pessoa adota o remédio por conta própria e é por longo tempo de uso até. Tem muito disso, isso é, ah, eu vi na internet, ou minha vizinha começou a tomar, alguém falou para eu tomar, e vai tomando, assim, às vezes meses, anos a medicação e sem um porquê, sem a dose adequada, às vezes super doses, ou agora muito na moda, tá? Ah, eu vi no Instagram, vi no YouTube, vi... Ah, porque fulano falou que tal medicação é bom para terceira idade, aí vai lá e toma a medicação. Ah, eu preciso suplementar com tal para melhorar o hormônio X, e toma. E aí a hora que a gente vai ver, vira uma verdadeira catástrofe no corpo do paciente. Que coisa! E você que é gastro, a você eu pergunto. Porque afinal todo remédio praticamente é de... O da automedicação é sempre por via oral, vamos dizer assim, né? Então todo o sistema que é da sua especialidade vai ter alguma consequência. Em geral, atinge mais qual órgão essa automedicação? Depende da medicação. Normalmente o que a gente encontra? Muita piora de parte de gastrite, às vezes até, algumas medicações que podem até fazer piorar quadro de úlcera, por exemplo, o paciente já tem uma gastrite, aí começa a tomar, por exemplo, o anti-inflamatório. Aí toma lá os nimesulidas, os cetoprofenos, toma as medicações sem qualquer controle. Ah, tô com dor nas costas, toma essa medicação. Tô com dor no cérebro, toma a medicação. E aí o que a gente encontra muito? Os pacientes chegam na emergência pra gente sangrando esse estômago, com uma úlcera que acaba sangrando, o paciente vai parar na UTI, tem que fazer endoscopia, muitas vezes casos graves por conta de automedicação. Então não é raro ficar com o paciente internado por conta de úlcera sangrando e caso grave. E outra coisa que é um festival também é alterações hepáticas. Como toda, boa parte das medicações acabam tendo, vamos colocar assim, a metabolização. O fígado é o grande laboratório do nosso corpo. É quem mais paga o paco. E aí a gente acaba vendo muito fígado sendo prejudicado com automedicação, muita hepatite medicamentosa e muita agressão ao rim. Então se eu tivesse que colocar, seriam esses... Os dois que mais sofrem. Ah, eles sofrem bastante. Que tem funções de filtragem e tudo mais. Porque eles retém esse material. A medicação, na verdade, no fígado principalmente, porque toda vez que ela tem que ser metabolizada, quer dizer, toda vez que ela tem que ser filtrada e retirada do corpo, o fígado meio que pega tudo, ele olha e fala assim, opa, isso me serve, isso não me serve, isso tem que fazer isso, isso tem que fazer aquilo e vai machucando. É mais ou menos igual a bebida. Quando a bebida está no corpo, ela tem que ser degradada para ser retirada. A medicação é a mesma coisa. E aí o fígado vai pegar essa parte. Só que toda vez que ele tem uma medicação que agride ele, ele vai morrendo célula. E aí ele vai sendo agredido. Entendi. Vai perdendo a capacidade de fazer o papel inicial dele. Então existe até quadro de hepatopatias, de doenças do fígado associado ao uso crônico de medicação. É uma coisa. André, vem cá, me diga aqui uma coisa. Porque eu fiquei pensando, se de um lado você tem o sujeito que se automedica, essa legião, essa quantidade enorme de brasileiros que fazem isso, de outro lado, como é que eles conseguem esse remédio? O que está faltando? É uma conscientização de quem toma ou a possível facilidade de aquisição também? Ou seja, não está precisando ter uma legislação mais cuidadosa que restringe um pouco esse consumo tão facilitado, a aquisição facilitada do remédio? Eu acho que é um pouco o conjunto da obra. Eu acho que primeiro a população que já está acostumada a ir no balcão da farmácia e comprar medicação, que acha que pode comprar. Um pouco também a facilidade da entrega da medicação. Tem muita medicação que deveria ter uma receita controlada hoje em dia. Pela própria internet. Pela própria internet. Mas hoje em dia a legislação está até um pouco mais em cima disso. Mas a gente ainda se encontra. Muito paciente que compra um antibiótico e depois tenta arrumar uma receita ou alguma coisa assim. Ou entre outras medicações. Mas às vezes você não tem uma única causa. Você viu na internet, você foi na farmácia, a farmácia para vender. Vendeu a medicação e aí fica nesse ciclo vicioso. Já estou tomando, então vou continuar tomando. Recentemente a gente teve uma conversa sobre o Ozenpik. Aqui que eu até já veio bater esse papo aqui. Ozenpik é a mesma coisa. Para emagrecer, vai lá, compra uma medicação cara, uma medicação rentável para quem vende. Aí compra pela internet. Então quem vende é interessante vender, quem consome é interessante consumir. Nesse meio tempo fica tudo perdido. Isso é uma cadeia de negócios atrás disso. Que é mundial, né? Sim. De laboratórios, redes, verdadeiras redes de farmácia. Eu não posso dizer que todas fazem. Mas chega numa farmácia, dependendo da farmácia, e diga, estou com sintomas de gripe. O que é que você recomenda? Rapaz, pode ser que no meio tenha algum remédio que faça algum efeito ali. Mas vai vir mais uns três B.O. junto. Quem é do setor de farmácia sabe o que é um B.O., né? Que é um remédio que não vai servir para nada, mas dá uma comissão muito grande. Então tem todo um negócio atrás disso tudo e tal. Repito, não posso afirmar que todas façam, mas que existe esse tipo de coisa. Existe mesmo, né? Então é a chamada empurroterapia. Vai te empurrando umas coisas que não vai servir para nada. Se mal não faz, bem também não. E quando não, faz mal também, né? Eu ainda acho que, por muita sorte, hoje em dia a gente até tem uma responsabilidade maior pelas farmácias. Eu acho que hoje em dia as farmácias estão cada vez mais responsáveis e entendem a consequência. Mas não é geral. Tem as sensações todas, né? Mas a gente conhece, é mais fácil. Você às vezes já conhece o pessoal da farmácia e tudo mais, né? Mas quando você está, às vezes, num lugar... Eu mesmo tenho um jeito infalível que eu bolei, né? Se eu estiver num lugar, em qualquer lugar do mundo aqui, em qualquer lugar que eu não conheço, eu sempre chego no farmacêutico, o farmacêutico que eu falo assim, bom dia, bom dia. Me fale o nome de uma pessoa que você ama demais. Aí tu fala assim, a minha mãe. Ah, perfeito. Como é o nome da sua mãe? Ah, Dona Maria. Se a tua mãe, Dona Maria, estivesse com resfriado, você daria o quê para ela? E fica olhando nos olhos do sujeito. Ele dá risada, né? Fala, ó, quero um remédio bom, mas não me vem com B.O., hein? É o jeito que eu tenho de me defender. Porque eu não sei, às vezes ele nem ia me dar coisa que não serve para nada, né? Que dá altas comissões. Mas se ia, ele já vai pensar melhor. É um jeito que eu tenho de se defender, né? O melhor ainda é a farmácia que você conhece, tem algum tipo de vínculo. Ou para os casos que pode comprar, né? Porque tem algum remédio, André, que a pessoa pode tomar que será uma automedicação eficaz? Toda medicação, ela é dose dependente. Vamos colocar assim, o efeito dela, isso é farmacinética, farmacodinâmica, enfim, são condições que a medicação tem, que é a dose terapêutica que ela precisa. Então, toda dose excessiva de medicação, ela pode estar relacionada a maior efeito colateral. Então, o que a gente, eu até brinco aqui, antigamente chamava drogaria, né? Porque assim, justamente isso, a diferença entre a medicação que vai te cuidar, que vai cuidar daquilo que você está precisando, muitas vezes está relacionada a dose que você vai tomar e no tempo de tomada, que é o tempo que a medicação demora para fazer efeito, para sair do corpo e você precisa repetir essa dosagem. Tudo isso é muito estudado, tudo isso a gente perde muito tempo lendo, aprendendo, estudando, farmacêutico, entendendo toda a questão da medicação. Então, assim, eu brinco que se existem profissionais que só cuidam dessa parte, é alguma coisa que tem que ser levada em consideração. Pera aí. Então, nenhuma medicação é completamente segura, tanto que se você pegar a bula da medicação, todas elas têm uns efeitos adversos atrás. Algumas medicações têm relação com dose, outras não têm. Então, toda medicação tem o seu potencial de efeito colateral, desde pequenas alergias como coceiras, tudo mais, até grandes complicações como choques anafiláticos, falências renais, enfim, coisas gravíssimas. Então, assim, seguro, seguro mesmo, é tomar medicação com recomendação, é tomar medicação dentro daquilo que é programado, dentro daquilo que é proposto. Então, como profissional, não vou dizer que você pode tomar medicação A, B ou C e estar seguro sem efeito colateral, porque é mentira. Eu amasse se tivesse alguma droga que chegasse para mim no consultório e falasse assim, opa, saiu essa droga nova aqui que tem zero efeito colateral. Eu falasse assim, ah, de duas uma, ou o cara está mentindo, ou fizeram um milagre e... Mas eles falam que com o tempo estão aprimorando os medicamentos e que isso tem melhorado um pouco, é verdade? A segurança da medicação hoje em dia é muito grande. Claro que existem muitas medicações que o próprio efeito da medicação está relacionado a efeitos colaterais. De novo, a gente conversou sobre o Zempic, sobre essas medicações. O efeito colateral dela nada mais é do que o funcionamento da droga. Então, muitas medicações estão aqui para resolver o seu problema, mas como efeito colateral dela vai ser a própria ação da medicação. Então, ah, eu tomo a medicação A e aí eu acabo ficando com o estômago um pouco mais pesado. Ah, eu tomo a medicação B e eu acabo tendo mais diarreia. Tudo isso são efeitos que às vezes a gente não consegue separar da medicação e também vai muito de organismo por organismo. Mas sim, hoje em dia a empresa farmacêutica trabalha com nível de tecnologia, com nível de qualidade que é de moléculas. De coisas que você... Recentemente eu estava em São Paulo, até num congresso, estava tendo uma apresentação de uma dessas empresas farmacêuticas. Se você ver o nível de pesquisa que eles estão fazendo, envolve sim bilhões de dólares, bilhões. E num nível de tecnologia que você fala assim, cara, não é possível existir isso de verdade. Então, eles trabalham, as empresas farmacêuticas hoje trabalham demais com essa parte de segurança e de qualidade de medicação. Mas quando a gente fala que as pessoas estão se automedicando demais, doutor, muitas dizem assim, mas você acha que eu não consigo uma guia para médico, eu não consigo médico para daqui 4, 5 meses. E eu estou com desconforto agora, como é que eu não vou me automedicar? Eu estou imaginando que muitos dariam isso, uma resposta dessa. E aí nós temos que ver realmente o sistema, se ele tem possibilidade de responder mais rapidamente, a necessidade que o sujeito teria de conseguir chegar até um médico para que esse, então, prescrevesse. Mas vamos imaginar uma coisa muito comum, uma dor de cabeça, que pode ser sinal de mil coisas, mas que no momento ali está incomodando a pessoa. E ela vai e usa um remédio dedicado a isso. Num caso desse, por exemplo, é aceito uma situação como essa, excepcional, desde que a pessoa depois procure investigar melhor essa dor de cabeça? O que eu coloco sempre, todo mundo já passou no médico pelo menos uma vez e já teve alguma noção daquilo que é controle de dor, controle para conforto. Dor de cabeça muitas vezes pode ser sinal de alarme para doenças graves, como por exemplo, o AVC, entre outras coisas. Uma coisa é aquela dor de cabeça de cansaço, de estresse, e aí você vai tomar essa medicação em casa, mas logo na sequência você vai tentar investigar o que está acontecendo. Até aí tudo bem. Porque ele não vai poder ficar com dor de cabeça até que ele ache um médico. Na teoria é uma coisa, na teoria eu deveria falar que não. Na prática, não tem como a gente, no mundo ideal, é uma coisa. Só que o ideal seria não, o ideal seria assim, opa, está me incomodando, estou tendo um problema, eu deveria procurar uma avaliação. Só que isso não é aplicável. Agora, o que não pode acontecer, essa pessoa ter uma dor de cabeça com alguns sinais específicos, por exemplo, e tomar medicação e achar que está tudo bem. Não é assim. Pequenos desconfortos, pequenas alterações, tudo bem a gente tomar medicação. Agora, o que não pode é eu estar tendo esse problema de repetição e não procurar ajuda. Ou eu ter uma dor de cabeça, por exemplo, que é diferente e não procurar ajuda, achar que eu vou tomar uma medicação específica para dor de cabeça e vai melhorar. Porque numa dessas, a gente acaba perdendo tempo de tratamento de um paciente, por exemplo, um AVC, um acidente vascular. Que tempo para a gente é tudo. Quanto mais tempo demorar para ser atendido, mais tempo esse paciente vai perder cérebro, vai ter mais sequelas. E aí, numa dessas, o cara fica tomando medicação para tentar melhorar a dor de cabeça e vai procurar um dia depois. E a gente não tem muito mais a fazer. Aí já teve um dano enorme. Então, assim, muita cautela com o que é dor, o tamanho dessa dor e quais são as alterações que você está tendo. Tanto que a própria Anvisa separa quais são as medicações que só devem ser vendidas com receita de uma cor, com receita de outra cor. Isso está muito relacionado à questão de segurança e efeito da medicação. Então, normalmente, essas medicações que podem ser vendidas sem receita, elas têm um nível de tolerância um pouquinho maior. Mas, ainda assim, a gente precisa ter um nível de atenção e o que eu acho que é questão de bom senso. Opa, peraí. Estou tendo isso, não estou melhorando, ou estou tendo isso com repetição. Não está certo. Deixa eu procurar um atendimento. Claro que ninguém tem que passar dor. Dor, eu brinco que o médico não consegue curar tudo, mas consegue tirar dor, consegue dar conforto. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é tirar dor. Então, dor não é aceitável. Mas também não é aceitável. O cara que tem dor não procurar ajuda. Mas, para você ver, tem gente que nem está precisando daquilo e toma antes. Mas eu vou evitar ressaca. É doido. E é difícil, porque, às vezes, tem algumas medicações anti-ressaca, vamos colocar assim, ou parecidas, que aumentam o risco de sangramento, o risco de intoxicação hepática e aí vai. Tem uns caras que tomam os prazóis, tem vários nomes aí e tal, mas antes de beber. O prazóis, especificamente, é praticamente gastar dinheiro à toa, na verdade, porque ele tem um tempo de ação. É bom você falar disso. Tem muita gente que, antes de uma anoitada aí, toma os prazóis. Tem várias marcas, o homem prazóis, o panto prazóis, tem um nome prazóis, né? Termina tudo com prazóis e os caras tomam com a crença de que aquilo vai proporcionar a ele uma resistência para encher o pandu aí de bebida e que depois ele acorda bem no outro dia. Faz sentido isso? Assim, com prazóis, especificamente, não muito, porque ele tem um tempo de fazer pico de ação, tem uma sequência de tomada. Eu falo muito isso lá no consultório. O pessoal, às vezes, vai tomando. Ah, eu tomo prazó, eu tomo na segunda, eu não tomo na terça, eu não tomo na quarta, eu vou lá e tomo na sexta. Para título de conforto, ele até realmente diminui um pouco a parte de ácido do estômago e tudo mais no primeiro dia, mas ele não vai fazer qualquer tipo de tratamento, qualquer tipo de superpoder para você aguentar beber mais, na verdade. Besteira, então. É besteira. É jogar dinheiro fora. Ele precisa de, pelo menos, de 5 a 7 dias para ter o pico de inibição de ácido do estômago. Aí a cachaça já... Já foi embora. Já foi embora, né? Não é uma... Já fez o xixi. Já foi embora no xixi. É, minha gente. Nós estamos conversando com o doutor André Riz, do cirurgião gastro, e o assunto é automedicação, que aumentou demais entre os brasileiros, hein? E eles perceberam também que aumentou muito o número daqueles que usam internet pedindo informações sobre as mais diferentes doenças e remédios. É sinal que há uma demanda aumentada para aquilo que já era exagerado, segundo autoridades mundiais, aqui no Brasil. Perguntas, Adalberto Felipe, também tem depois lá, viu? Tenho sim. Ana Paula Inácio acompanhando o programa. Bom dia, Daércio. Bom dia, doutor André. Tomar magnésio todos os dias faz mal, doutor? Bom, o magnésio, ele dá um conforto grande na parte de estômago, né? Principalmente o pessoal que tem gastrite, às vezes tem uma dispepsia, uma queimação. Aí toma o magnésio que ele traz, de fato, um conforto. Assim, em excesso, ele pode causar algumas alteraçõesinhas. Pode causar um pouco de diarreia, pode ter algumas alterações. Se está tomando magnésio todos os dias, talvez tenha que investigar um pouquinho melhor se não tem aí uma gastrite ou alguma coisa do tipo que a gente tem que fazer um tratamento. O que eu brinco muito é que sintoma é diferente de tratamento. Melhorar a dor não é obrigatoriamente que estou tratando. O magnésio é uma medicação relativamente segura, uma medicação mais de conforto, mas que se está sendo tomado todos os dias deve ser melhor investigado. Isso daí que a gente tem coisas muito... tem medicações muito mais modernas e muito mais eficazes do que o magnésio. Vamos seguir com as perguntas, então, Alberto. Bem, a Solange participa com a gente. Solange Vieira fala, doutor, da internet, eu já vi várias pessoas falando a respeito de diabetes, com medicamentos naturais que acabam com a diabetes, que eliminam a diabetes. É verdade? Olha, o diabetes é uma das doenças que mais assolam o Brasil e o mundo. É uma das doenças mais ingratas que a gente tem. É uma das doenças que provavelmente dão mais trabalho para os endocrinologistas. E eles vivem com a nossa alegria quando vem alguma droga nova, alguma medicação nova para conseguir controlar. Se a gente tivesse uma medicação, assim, o chá, alguma coisa que dá para a gente fazer em casa, que resolvesse o problema do diabetes tão fácil, eu acho que a gente já não teria mais nem discussão sobre esse assunto. Infelizmente, tem muita coisa na internet que vende substâncias mágicas, que prometem mundos e fundos e que, na verdade, está mais fácil de dar problema do que qualquer outra coisa. O que realmente resolve diabetes são alimentação adequada, um exercício físico, uma atividade física adequada, um bom endócrino, um bom médico que vai te acompanhar, vai ficar em cima de você para não deixar sair do controle com boas medicações e mudança de hábito de vida seu. Então, assim, honestamente, não acredito em... Nunca vi nada, não acredito em nada dessas grandes promessas feitas pela internet aí, com chás e tudo mais, porque isso só vai te dar problema. Não precisa gastar dinheiro com isso, não. É verdade, doutor. E ela tem razão, viu? Eu tenho recebido... Parece que eles sabem que a gente é diabético, doutor. No meu caso, eu sou diabético, recebo quase que diariamente a cura do diabetes, do tipo 2, tomando isso, tomando aquilo. E aí vem a responsabilidade de você tomar um medicamento que não é orientado para um profissional, para um médico, que tem 10 ou 12 anos aí de ensino, né? Para poder passar essas informações. Cura de diabetes, doutor? Até hoje a gente não sabe, principalmente a diabetes tipo 1, né? Hoje a gente discute muito, a gente tem medicações muito mais seguras, a gente tem até para o diabetes tipo 1 insulinas muito mais confortáveis de utilização, tem dispositivos que fazem controle e liberação dessa parte, de toda a parte medicamentosa, sem que você tenha que ficar furando o dedo, vamos colocar assim. Então, nós temos muita coisa hoje que melhora a qualidade de vida do diabetes, mas se fosse tão simples assim, de novo, coisas que são vendidas pela internet, primeiro que não estaria sendo vendida pela internet. Hoje as melhores medicações, vamos colocar assim, as medicações que trabalham em nível molecular, são medicações de altíssimo custo, medicação de altíssimo controle que não são disponíveis assim. Não é tão óbvio, não é tão simples assim as coisas. A Maria participa com a gente do município de Dobrada, bom dia a todos do Jornal das Saudades FM, referente a dor de cabeça, doutor, eu tenho sempre dor de cabeça e sempre tomo Neusaldina ou o Dorflex. Em exagero faz mal? Sim, são duas medicações que, primeiro que você está tendo dor de cabeça com frequência, a gente tem que tentar entender que tipo de dor de cabeça é essa, isso um neurologista consegue desvendar tranquilamente, e definir qual é o melhor tratamento para você. Ficar tomando medicações analgésicas, que são esses exemplos citados, de rotina com frequência, além de você aumentar o risco de ter mais dor de cabeça, de causar alguns problemas, você não está tratando uma causa base. Então, se você tiver uma enxaqueca, você pode tomar alguns medicamentos que evitem que você tenha enxaqueca. Então, sim, são medicações que têm os seus riscos, tem medicações que tem, atrás da bula você consegue ver os efeitos colaterais que essas medicações têm. E se está tendo com frequência, deve ser investigado para tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Aí o neurologista é mais do que recomendado para poder te ajudar nisso. A Sônia Vieira participa com a gente do BNH, aqui de Matão, ela fala bom dia a todos. Doutor, eu tomo o meprazol já faz um bom tempo, faz mais de ano. Chegou a informação para mim, através da minha vizinha, que esse medicamento pode trazer complicações no futuro. É verdade isso? Sim, os suprazóis, assim como todas as outras medicações, se usado a longa data, por longo período, ele pode trazer alguns efeitos colaterais, como pólipos gástricos e tudo mais. O que acontece? A gente tem que sempre acompanhar o primeiro, o porquê que você toma o meprazol há tanto tempo? O que está acontecendo que esse o meprazol está sendo tão presente no seu dia a dia? Espera aí, qual é o tratamento? Está sendo um tratamento mais adequado? O seu problema realmente está relacionado ao meprazol? Então, eu acho que talvez seria mais interessante fazer uma releitura do seu caso, poder entender um pouquinho melhor. Porque, primeiro, hoje nós temos medicações mais modernas e mais novas que o meprazol e que podem ser utilizadas por períodos mais curtos e tentar entender se realmente o seu problema vai ser solucionado com o inibidor de um de prótons, que é o meprazol, por exemplo. Doutor, eu imagino que nesse caso as pessoas vão ao médico, o médico passa aquele medicamento, vai ser um período. Olha, vai tomar uma semana, 15 dias e depois suspende o medicamento. E aí o ser humano sabe como que é, olha, se ele passou é bom, eu vou tomar por conta própria. Aí vem a auto-medicação que pode trazer complicações. Eu acho que principalmente a parte de dispepsia, quando uso o meprazol e tudo, eu brinco muito lá no meu consultório com meus pacientes que eu falo que 50% é com a medicação e 50% é com o paciente. Porque é muito simples a gente acordar de manhã e tomar uma medicação. É cômoda, é confortável, é simples. E aí não significa que tomando essa medicação eu possa comer churrasco todo dia, fazer um estrago no meu estômago. Não vai ter medicação que vai segurar isso. Então muitas vezes o paciente faz uso crônico desse tipo de medicação justamente porque ou não segue uma orientação adequada ou não faz um tratamento adequado. E aí a gente tem que sempre repensar e organizar o perfil desse paciente. O medicamento sempre vem com uma dieta junto, nesse caso, né, doutor? Pelo menos eu, que de vez em quando, graças a Deus não há muito tempo, uma gastrite, mas sempre vem lá o medicamento e olha, cuidado com esse tipo de alimento, tá? Toma esse tipo de cuidado, pode complicar. Então a gente sempre tem que acompanhar a rigor pra poder melhorar. Bem, o Felipe tem mais perguntas através do WhatsApp do 99632-6200, Felipe. Isso, a Rosana, ela pergunta, né, bom dia doutor. Cálcio, vitamina C e vitamina D também podem fazer mal ao fígado? A gente tem que, normalmente isso são suplementos de vitaminas e sais, né, que a gente às vezes recomenda e prescreve o paciente. Normalmente eles não tendem a trazer grandes alterações, grandes problemas, assim. O que tem que tomar muito cuidado são com as intoxicações, com a superdosagem ou com o uso sem um acompanhamento. A gente vive hoje praticamente uma epidemia de pacientes tomando vitaminas e tudo mais sem um acompanhamento. E a gente pega muitas vezes no consultório pacientes com superdosagem ou a hora que vai dosar, o paciente muitas vezes tá com uma dosagem de uma vitamina lá em cima que nem tem necessidade e continua tomando. Então são medicações mais seguras, até porque são suplementares, né, então elas tendem a trazer menos problema, mas em grandes dosagens e intoxicações elas podem dar problema, sim. O Theo pergunta, ou melhor, ele relata que ele toma magnésio, orapronobis, coezima Q10. Ele pergunta se tem alguma restrição, doutor. Sim, tem que ser muito bem acompanhado. Eu sempre gosto de dizer que a gente tem que tomar muito cuidado com tipos de suplementos, com tipos de promessas e com tipos de indicações disso. Muitas vezes, ah, eu tomo esse porque eu vi que faz bem, eu tomo isso por conta de alterações. E não raro a gente pega fitoterápicos ou medicações naturais, entre aspas, que podem causar sangramento, que podem deixar o sangue mais fino, entre outras alterações. Então toda suplementação, inclusive, deve ser acompanhada com um profissional que saiba prescrever e que saiba te acompanhar e se der algum efeito colateral saiba te tratar também. Doutor, a Joana Moreira, ela fala que ela está com alergia, está afastada do serviço por conta disso e ela relata que todos os dias ela tem dor na cabeça. Será que isso tem alguma relação com alergia? Olha, depende muito da manifestação dessa alergia. Claro que alergia, muitas vezes, alergia na verdade está relacionada a um processo inflamatório que o seu próprio corpo está trazendo, quer dizer, uma reação adversa que o seu corpo está tendo por alguma razão. Isso pode ser um fator de gatilho para a dor de cabeça, mas também pode não ser. A dor de cabeça pode estar relacionada a outras coisas, como estresse, entre outros problemas. Se está se tendo de repetição, acho que vale a pena procurar um profissional para poder fazer uma boa história, um bom exame físico e poder tratar com qualidade isso. Deixa eu aproveitar aqui, última pergunta, temos que liberar o doutor, que ele tem os compromissos dele também, consultório, no hospital. A Gisele Moreira. Doutor, eu tenho acompanhado estudos recentes de complicações gastrointestinais relacionadas a sequelas da COVID. Isso procede? Bom, a COVID, hoje a gente vive um estado pós-COVID, na verdade. A COVID ainda está circulando, mas a gente ainda não está mais na epidemia, a gente não está mais naquela pandemia que a gente viveu alguns anos atrás, graças a Deus. Mas a gente está tentando entender hoje o papel do COVID, o que ele mudou, o que ele não mudou no nosso dia a dia. A gente já sabe que o COVID tem sim relações com algumas alterações, mas a gente sabe também que tem muita coisa que leva a culpa, que o COVID leva a culpa e às vezes não tem relação com ele. Então, a gente tem que ser muito cauteloso. O COVID tem sim relação com associação com, por exemplo, quadros de diarreia, entre outras alterações, mas muitas vezes o COVID em si não é culpado, mas o que foi feito pelo COVID pode ser culpado. Então, por exemplo, muitas medicações, na época que a gente vivia naquela escuridão, não sabia o que era para tomar, o que não era para tomar, muitas medicações foram propostas, muitas, eu falo que foi um cardápio de milagres e que no fim das contas a gente percebeu que hoje a gente tem visto que não era bem assim. E com isso, muitas dessas medicações, elas podem alterar a microbiota intestinal, quer dizer, as bactérias boas do intestino, podem alterar a parte de funcionamento de fígado e aí vai. Então, o que eu recomendo? Antes da gente colocar a culpa 100% no COVID, eu acho que vale a pena a gente tentar investigar se não tem nenhuma outra causa que nós podemos resolver pós-COVID, por exemplo, uma desbiose intestinal, que é a alteração dessa microbiota, alteração da parte de funcionamento, alimentação e aí vai. Se não, aí a gente pode fazer uma investigação relacionada à parte de COVID, mas muita calma porque a gente vive hoje num problema muito grave, muito além do COVID de parte alimentar, de parte de cuidados com o intestino, de cuidados com a alimentação e aí muita gente procura no consultório com quadro de diarreia e aí não obrigatoriamente tem relação com o COVID. Doutor, muito obrigado pela presença do senhor. Alguma pergunta, alguma coisa que nós não fizemos, doutor, e seria necessário passar para os ouvintes? Eu acho que talvez os mais importantes, assim, o que mais me... Eu até queria aproveitar esse momento para a gente poder abrir esse leque, eu acho, de atenção, é tomar muito cuidado com aquilo que é vendido na internet, com aquilo que é feito de propaganda na internet e aquilo que muitas vezes até profissionais mesmo de saúde acabam recomendando ou prescrevendo. A gente tem que ter muita cautela. Hoje não é raro encontrar pacientes no consultório com um milhão de manipulados, um milhão de medicamentos fitoterápicos, um milhão de medicamentos naturais e que a gente acha que não tem qualquer efeito colateral e na verdade a hora que a gente começa a perceber a associação entre eles pode causar grandes problemas. Já tive pacientes internados por conta de problemas associados a isso. Não é raro a gente pegar paciente que tem algum tipo de intoxicação, algum tipo de alteração hormonal por conta dessas suplementações, por conta de reposições hormonais, entre outras coisas. Então, hoje em dia, a gente tem que ter muita cautela e muito cuidado para entender aquilo que é passado pela gente na internet. Tá certo? Ok. Felipe, ficou alguma pendência aí ou não? Daher, chegou uma pergunta agora de uma ouvinte. Ela falou assim, doutor, qual é o melhor medicamento para dor de cabeça? Eu tomo de pirona de um grama. Olha, depende o tipo de dor de cabeça, depende o tipo de paciente. Você não vai recomendar agora. Não existe, eu falo que hoje em dia o tratamento é individualizado e para cada pessoa o tratamento tem que ser feito aquilo que vai ser melhor para ela. Então, não existe o melhor medicamento. Existe o melhor medicamento que deve ser receitado para você. É, depende. O melhor remédio para dor de cabeça. Se você não tem dor de cabeça e gostaria de ter, tem várias alternativas aí, né? Faça um empréstimo aí, não sei. Compre um carro velho de colecionador para poder consertar. Tem bastante coisa que dá dor de cabeça. Embora no caso do carro antigo, e mesmo tem o prazer aí do pessoal que coleciona, que a gente sabe, então é só brincando. Você que precisa de um remédio para dor de cabeça para a eventualidade de um dia ter, falar nisso, todo mundo tem uma gaveta, uma caixa, e cheia de remédio em casa, não tem não? Que serviu lá um dia para uma cor e ficou lá e volta aquele negócio e toma outra vez. Daí vem minha última pergunta. Porque muitos dizem que os laboratórios colocam lá prazo de vencimento só para a gente jogar fora. E que não vence naqueles prazos, não. É mentira? É mito ou verdade isso? Não, na verdade isso é uma... A Anvisa tem uma regulamentação muito específica em cima disso. A Anvisa é um órgão controlador que realmente fica muito no pé. Porque tempo de medicação é o local que você conserva a medicação. Então se você olhar na bula da medicação, tem exatamente as condições que o medicamento deve ser conservado, as formas como as medicações devem ser conservadas, o local e o prazo de validade. Tudo isso tem muita relação com a capacidade da medicação de ser efetiva. Por exemplo, existem algumas medicações que se tomada com outras, ela pode diminuir o efeito. Algumas medicações que se conservadas em locais não adequados, elas podem perder a capacidade de funcionar. Vou dar, por exemplo, a insulina, que tem que ficar na geladeira. Se ela ficar numa temperatura mais alta, por exemplo, ela vai perder a capacidade. Eu receito para alguns pacientes meus que têm algumas doenças mais raras de parte intestinal, algumas medicações que a ampula tem que ficar dentro de uma temperatura. Se essa ampula dessa medicação for conservada fora, essa medicação custa R$16 mil, mais ou menos. A gente perde praticamente essa ampula, são R$16 mil jogados fora. Então tem todo um porquê. Se tem o prazo de validade e se tem o local de conservar a medicação, é realmente porque pode interferir diretamente no funcionamento dessa medicação. Essa medicação pode perder a capacidade dela de funcionar adequadamente. Ok. Pode até nem fazer mal, mas também não vai fazer o bem esperado. Exato. E pode fazer mal também, às vezes ela vai funcionar diferente. E pode até fazer mal também? É. Muito bem. Obrigado, doutor André, pela presença. É um prazer. Ótima entrevista, como sempre. O doutor André é um sujeito super dedicado à medicina, um sujeito que a gente vê que faz uma medicina porque gosta. Eu falo sempre que isso é o que diferencia o médico, né? Quando o médico é vocacionado, ele é um médico humanista. Quando não, ele é um mercantilista. E eu não estou falando mal de uma categoria, nem deles. Eu estou dizendo que em toda categoria tem um pouco de tudo. A gente gosta, sempre percebe. Quando o médico, é um médico humanista. E o André é um sujeito realmente dedicado, que gosta do que faz. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço. Conte sempre comigo. É um prazer. É um prazer nosso. Um abração.